Sou aqui de Florico, maluco Quando eu estiver na tua cidade Por favor, não deixe apresentar um do mundo Porque se eles podem, porque eles não podem Quem tem que fumar anda, não quer mais parar Só vai parar no Curitiba, vai precisar de uma Macapá, a Macapá, a mulher fica feliz Fumou de Maranhão, ganhou a bênção de São Luís E mudou no Porto é velho, mas a ganja é nova Vim em Manaus, as Amazonas, fumando na roda Pra pegar em Aracaju, era a maior gripe Nem dava praia de carro, tinha que ser jipe Tupiau e apaixonei por Teresina Menina essa perna, um dedo de resina Fui pra Paraíba pra fumar com João Pessoa Velhinho do quebra-úni, um de piada boa Viajei, naveguei, pelo Rio Grande do Norte Meio do zero, que no Natal é que chega afora Viajei, naveguei, pelo Rio Grande do Sul Adorei no Porto Alegre de Cux e Red Bull Viajei, naveguei, 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 nave Transcrição e Legendas por Quintena Coelho